Galera, é o seguinte, acabei de chegar em casa, é um dia depois do vídeo que eu postei pra vocês, que eu comprei o garra duende e tudo mais, só que mano, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando mano, eu acabei, eu acabei de chegar, eu tava na casa de um amigo pessoal, comendo um churrasco e tal, entrei aqui no quarto dos demônios, me deparei com uma coisa, cara, eu tô sem acreditar, eu vou chamar primeiro a Carol, cara, não é possível, não é possível. Amor, vem cá. Ah, essas horas. Vem cá, é importante, olha o quarto. Deixa eu entrar. Olha o quarto. Tá normal pra você? E não tá? Mano, eu tô tremendo, véi. O quê? Olha o duende. Cadê? Eu não mostrei ainda o pessoal, eu tô vendo a primeira vergonha. Olha, não consegui nem falar, véi. A parada sumiu, véi. Como que isso é possível? Como que isso é possível, véi? Eu tô igual, véi. Eu tô igual, véi. Não faz sentido. Ele é enorme. Exatamente, ele é enorme. O bicho vazou, véi. O bicho vazou, véi. O bicho vazou, véi. Eu tô do mesmo jeito da Carol, pessoal. Tipo, eu cheguei aqui, olhei. Na verdade, eu vim acender vela, como eu sempre faço aqui, ó. Você sabe, né? Eu acendo as velas aqui pro... Pro Tata Caveira lá. Ele tava pegando aqui, a parada aqui, tá ligado? Pegar aquelas velas que tá ali do lado. Olhei pro lado, mano. Cadê o bicho, véi? Cadê o bicho? Pra caso vocês não saibam o que que é isso, pessoal, volta. Não é o bagulho dele que você guardou. Você tinha guardado com a coisa. Tá aqui, tá aqui, ó. A rolha tá aqui. E o papelzinho também dele tá aqui, ó. Eita. A rolha tá aqui. E o papel com as instruções dele tá aqui também. Não sumiu. Só o que sumiu foi ele. E aí. Eu não boto fé nisso, não, véi. Não fui eu. Eu não boto fé nisso, não, véi. Não fui eu. Eu não boto fé nisso, não, véi. Eu nem fiquei em casa hoje. Pra quem não sabe o que ela tá acontecendo, o último vídeo aí que eu postei no canal é... Eu comprei um garra doente. E a gente colocou umas coisinhas aqui, que era mel, água, a maçã. Inclusive, tá do... Ela tá um pouquinho podre. Mas deve ser normal porque tá no tempo. Mas a gente comprou uma coisinha aqui. Tipo, esses aqui são agrados pro garra doente. E tipo, o bicho fugiu da garrafa, mano. Tipo, é impossível isso acontecer, tá ligado, véi? É impossível parar desse... Alguém veio aqui? Algum amigo teu? Não, né? Não, eu passei o dia todo fora hoje, véi. É um dia depois, pessoal. Eu fiz ontem esse ritualzinho aqui. Então, tipo... Eu não vim de tarde aqui também, né? Ah, eu não tava em casa. Eu não vim de tarde. Ele pode ter sumido também de tarde. De ontem. Hoje de tarde, na verdade. Ou ontem à noite. No mesmo dia? Só porra, sai da garrafa. Só que, tipo, é absurdamente gigante. Aquela cabeçona de Tapawer gigante não ia sair daí tão fácil. E mesmo que sair, só onde que ele tá. Porque, teoricamente, ele tá na casa. Tipo... Que ótimo. Vê se alguém não entrou aí e escondeu essa posta aí dentro da... Atrás de alguma coisa. Esse boleto já tava caído? O quê? O... Acho que já. Cara, não é possível, véi. Deixa eu olhar nesses quartos aqui, véi. Esse quarto a gente não apresentou não, né? É verdade, tá trancado. Não tem como, não, não tem como. Não, não, não. Nem vou olhar, esqueça. Esqueça. E agora? Tem que procurar esse... Esse moleque. Eu vou perder meu tempo procurando bichinho. Não, não. Não vou hoje também. A hora que é. E olha o frio que tá fazendo lá fora, véi. Pessoal, eu tô sem... Tipo, de verdade, eu tô sem palavras. Eu tô calado, porque, tipo... Como que o bicho vai fugir da porra de uma garrafa dessa, véi? Qual é a parte das vezes que pessoas fogem e elas não querem ser achadas? Eu não procurei. Você fala que o duende fugiu e não quer ser achada? Não, não. Não se acha. Se fosse brincadeira, sei lá. A pipoca em cima da cama. Que susto. Ela veio trazendo um bagulho. Achei que era... Nossa, achei que era o duende, véi. Também achei. Ela veio de longe. Se fosse, sei lá... Eu me sinto patética falando, achando uma possibilidade desse bicho ter vida própria. Enfim. Se fosse uma brincadeira, talvez ele poderia, sei lá, estar sentado do lado da garrafa, sabe? Tipo, ah, eu saí. Mas não, desapareceu. Buf. Eu não procuro nisso. Se você quiser procurar, posso. O problema é, quando a gente sai de casa, não sei se as pessoas sabem, a gente tranca todas as portas. A única porta que fica aberta é essa aqui. É, mas se ele sumiu ontem de noite, no dia que a gente fez o ritual, tipo, tava tudo aberto, né? Não, a gente fecha as portas. Quando a gente vai dormir, a gente fecha tudo. A única coisa que fica aberta é essa porta. E a porta lá de baixo. E a porta lá de baixo. Mas, porra, você acha que esse bicho deu essa escada? Caramba, não duvido em nada. Tipo, o bicho sumiu da... O bicho subiu, sumiu da... Não, 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 não vou procurar. Eu só vou ver aqui embaixo, velho. Não é possível não, velho. O gato deve ter pego. Sei lá, velho. O gato pegou, velho. É, o gato abriu, a garrafa fechou, a garrafa... É muito melhor acreditar do que um doente se ela dá uma garrafa, né, velho? É muito mais fácil achar que o Júlio pegou o bicho. Sei lá, velho. Pessoal, aqui tudo é fechado, tá ligado? A única porta que é aberta é a porta da frente. Porque, tipo assim, a gente mora no condomínio, é muito seguro. Tipo, é impossível alguém pular aqui e assaltar nós. Por isso que a gente deixa aberta, tá ligado? Mas de qualquer forma, tipo, é essa porta e a porta lá de cima dos demônios que correm, tá ligado? Não tem como, velho. Vai na cozinha. Não, vai na cozinha fechada, né, meu bem? Mas eu não ia apertar. Caralho, velho. A janela. Não, a porta tá aberta, velho. E a janela também. A porta da... Não, você tá me zoando, meu bem? Você tá me trolando, jura? Olha isso aqui, velho. A porta tá aberta, velho. Eu achei que era essa porta. Que barulho fez? Foi aqui. Eu achei que era essa porta. A porta tá aberta daqui, velho. A tabela não vai parar também, né? A tabela não vai parar também, né? Não, não, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Agora não, velho. Caralho. Verdade, os gatos podem ter fugido, né? Verdade. Só o Plinho. Só o Plinho? Ah, eu acho. É, só o Plinho, tô aqui. Aí, eu tô falando, velho. O Júlio pegou o bicho e saiu... E agora? Tem que procurar o Júlio e tem que procurar o Duende, velho. Eu juro você tá falando pra cá, velho. Ó o Hugo Aslan aqui, o Ivano, velho. O Aslan é o Ivano. Ele veio... Ó isso, velho. É o Júlio. Júlio. Caralho, velho. Júlio. Júlio. Ele vai tentar botar... Caralho, velho. Como assim, velho? O Júlio tá aqui fora, velho. Júlio. Aí, ó. Aí, passou, passou, passou. Passou. Ah, não vou, não. Vou pra dentro de casa, velho. Vou pra dentro de casa. Caralho. Que medo, velho. Vem, 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 Aslan. Vem, Aslan. Vem, Pipoca. Tá, não. Amanhã eu vejo ele, velho. Amanhã eu procuro esse bicho, velho. O Júlio achou que é o mais importante, velho. Eu juro que tá com um rabão desse tamanho. Vamos subir fora desse tamanho. Amanhã eu vejo esse tamanho. Amanhã eu vejo ele, velho.